Música Chegou a hora de nós darmos aquela chegadinha na casa de Alessa ver as novidades aqui na Silva Jardim número 120 E adivinhem quem é que está me esperando hoje pra conferir todas as novidades da casa de Alessa E aqui da Karen Ah, eu descobri, olha que lindo Pois é, que é a nossa super consultora no agente Ah, eu amei isso aqui, olha que graça, né? Ah, eu adoro aqui, né? Essa loja é maravilhosa Ah, tem muita coisa, né, Carmen? Muita coisa, não é, Karen? Eu fiquei enlouquecida, porque tem assim, o universo da casa se encontra aqui, né? E pra deixar a casa com cara de casa Exatamente, e tem de tudo que estilo, né? Desde o provençal, aquele mais rústico aquela peça diferente eu encontrei muita coisa assinada lá em cima que eu quero te mostrar Ah, é? Então a gente vai lá pra cima pra conferir tudo Bom, então, Karen, essa loja aqui ela tem muita coisa legal, olha que são essas peças, né, Carmen? Olha que onda Ela só aqui com cinza, aqui criativo Ela é louca pra pié É, eu adoro, não é que fica bem no escritório fica bem numa senta de mesa Eu acho um objeto lindo Ó, dica de presente pra quem quiser dar um presente Ah, eu adoro É, eu amo coleta, eu amo coleta mesmo E aqui na Casa de Alessa tem Aqui na Casa de Alessa a gente encontra muitas exclusividades, não é, Carmen? Muita, muita coisa exclusiva mesmo peças únicas mesmo E eu quero saber o que que tu, o que que te encantou lá em cima Como é que tu tá me levantando? Bom, tu sabe que eu gosto do estilo contemporâneo, mais moderno, né Mas eu encontrei aqui muita coisa moderna Muita? Tem bastante coisa, essas luminárias eu amei Não, aqui tem uma mistura muito esperta, assim, das cores O que que eu separei aqui que eu achei? Não, são essas telas É isso mesmo Elas são as telas? Claro, né? Viu como eu já conheço elas? Imagina, é a minha cara isso aqui? É a tua cara Por quê? Porque eu gosto de um espaço assim mais contemporâneo, mais clean e ousar um pouco na parede, né, em algumas peças Não, e esse colorido tá demais, né Tá lindíssimo, olha esse aqui humanizado aqui, olha que lindo esse aqui Então, assim, impactante, né, dá personalidade pro espaço, né E o que que eu gostei? Porque aqui na Casa de Alessa, a gente consegue escolher no catálogo, junto com o cliente Uma imagem que ele goste, então eles têm um arquivo de imagens E essa imagem vai ser impressa em canvas E dá esse efeito de tela, né Então eu acho muito lindo, gosto bastante desse estilo Tá, então eu não preciso me fixar nos que tem aqui Eu chego aqui, eles têm um... Tem um arquivo Isso, de várias imagens e tu pode escolher E posso ainda simular na minha casa? Pode E o mais legal, essa parte legal O que que tu pode fazer? Tu pode pegar a foto da tua casa, da parede onde tu quer colocar a tela E eles vão simular pra que tu enxerga aquela imagem que tu escolheu daquele quadro no teu ambiente Ai que legal! Eu achei bárbaro, né Maravilhoso! Porque aí facilita, né Bom, realmente é essa peça que eu quero levar, vou investir nela Claro! Porque vou investir com acerto nela, não vou errar Não, claro Isso aqui é um diferencial bastante interessante, bem moderno Bem interessante mesmo! Eu amei aquela ali E o custo é muito mais interessante do que às vezes adquirir uma imagem, né Uma tela pintada Sem dúvida Bem mais interessante, não é? Isso aqui era tudo que eu queria ter na minha vida Mas não tem isso, não tem? Uma coisa parecida Não, mas não é igual Não é igual a essa, né? Mas eu me sinto quase como a tua casa aqui, sabe? Porque eu me sinto... Eu me identifico muito com essa loja Muito! E tu viu que bárbara essa ideia de botar panelas migradas? Não, e tu viste o que são essas panelas Essas panelas também são exclusividade aqui da casa de Alessa Elas, eles me contaram que só tem essas panelas, né? Só E são super funcionais E são em cobre, né? Então é um charme, olha que bonita essa daqui Que charme, né? Eu adorei E sabia que as louças a gente pode comprar louças aqui? Não, não sabia Então tu pode fazer aquela brincadeira assim de pegar louças diferentes Diferentes Ai, a gente gosta bastante, né? E pra quem adora fazer uma mesa bonita, né? Ai, eu acho bacana E eu gostei disso aqui também, Carmen Isso aqui todos os clientes gostam, as mulheres amam isso Essa cristaleira aqui Só que todo mundo adora, né? Todo mundo adora Essas cristaleiras agora não tem mais Aqui a gente encontra, né? É, realmente E a gente encontra elas em mais de um tipo de madeira E tem mil e um utilidades, né? Sim Porque tu pode usar ela pra louceiro Ela serve melhor do que eu, né, gente? Pra guardar souvenirs Pra guardar copos Ou pra guardar souvenirs Ou até pra colocar numa rouparia Pra guardar lençóis Ah, é muitas coisas Toalhas, banheiro grande Ai, adoro, né? Já me achou num banheiro com toalhas? E tu viu as cores que tem? Eu adorei porque tem assim Olha aqui, ó Vamos mostrar pras pessoas Essa tu gosta? Adoro Essa que eu mais gosto Eu também Olha aqui, gente Que lindo Porque tu pode misturar num projeto mais moderno Com uma peça, né? Claro Eu acho bacana essa ideia de misturar os estilos, né? Eu apostaria muito nessa numa preta Eu adoro, né? Não, a preta também é maravilhosa, né? Acho linda, acho muito luxo Acho muito bonita essa peça Então é uma peça que a gente encontra em mais de um tipo de cor, né? Da madeira E que a gente pode encomendar, né? Aqui na Casa de Alessa Para os projetos, né? Não, ela é linda E tem várias utilidades Como a gente falou Eu achei incrível Karen, acho que não vou mostrar mais nada Agora as pessoas têm que vir aqui para ver o resto Eu acho que sim Com certeza Tem que conhecer E ainda como dica da nossa consultora em decoração do Agenda Não precisa de mais nada Tem que conhecer qual é a... Aqui é a Silva Jardim Silva Jardim 120 É, aqui em Porto Alegre Quem é do interior e vem visitar a capital Tem que conhecer a Casa de Alessa também É isso aí Semana que vem a gente volta aqui